E aí galera do meu canal do YouTube, estou aí hoje para mostrar mais um pouco do nosso trabalho. Essa aqui é uma Saveiro G7, a gente instalou o rádio original, nosso cliente trouxe aqui o rádio para instalar, até a moldurinha, geralmente quando vem com rádio original, não vem essa moldurinha Black Piano, toda fosca, aí tem essa moldurinha que é adaptadora, que você pode colocar esse modelo, que vem original no G7, ou você pode colocar o que vai, as MIB, aquela RC D330 e tal, instalamos também o volante, esse aqui é o que estava, às vezes a gente não tem na mão para mostrar, está vendo, é todo de borracha, ó agora, diferença né galera, ó, o desenho até que é igual, mas a pegada é diferente né, no couro, também tem o detalhe Black Piano né, pode ver que esse está sem a bolsa, a bolsa é a mesma, tá, dá para aproveitar a mesma bolsa, isso é legal que economiza né, porque o volante com bolsa é mais caro, óbvio, então é só o aro, e a instalação, plug play tá galera, sistema original, habilitei também a função para o rádio aparecer no computador de bordo, que o carro não tinha rádio né, inclusive nós tivemos que puxar a fiação, que não tinha, era um rádio, era chicote de rádio comum né, que é 16 vias, a gente fez a instalação, e aqui funcionando tudo pelo volante, e quando está aqui na opção, quando está aqui ó, por exemplo, vou chegar lá, aqui você consegue mudar para as autonomias do carro né, consumo, tempo de viagem, alerta de velocidade, velocidade média, tal, essas coisas tudo, você colocou para o lado, rádio, aí você consegue trocar as músicas que está no, acho que é o pendrive né, acho que é o pendrivezinho que está tocando, aparece também o nome da música, ali tal né, o nome, o número, o volume também aparece lá no computador de bordo né, você consegue trocar por aqui também, e troca por aqui, e quando você coloca aqui ó, no computador de bordo, você consegue configurar todas as funções do carro, iluminação, visibilidade, olha lá, come home, leve home, tal, 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 todas as funções, aqui, eu vou dar uma ligadinha no carro, o carro não tem avaria nenhuma, inclusive é de airbag né, não tem, que o pessoal pergunta, e o airbag, já até acabei de falar no começo do vídeo, o airbag é o mesmo né, mas quando tem que trocar, tem que colocar com o airbag, airbag, se comprou outro volante, de outro modelo, tem que ter a bolsa do airbag, senão a gente não faz tá galera, não briguem comigo, às vezes o pessoal aí, dá uma xingada em nós, pessoal não, algumas pessoas né, a maioria tem a consciência que o carro tem airbag, tem que continuar com airbag, mas alguns sempre tem, ah não, eu nunca tive carro com airbag, não ligo, vou colocar aquele enganadorzinho de airbag, que custa 30 reais no mercado livre, não, você pode fazer, o carro é seu, mas aqui na MS Saúde não galera, me desculpa, eu sempre tô falando nos vídeos, porque tem o pessoal que quer fazer né, quando eu falo pessoal, é a minoria tá, porque a maioria prefere fazer do jeito certo né, do jeito correto, não é nem jeito certo, é o jeito que tem que ser né, porque é a sua segurança aqui ó, espero que você nunca precisa, se Deus quiser nunca vai precisar né, mas se precisar, tá aqui o item de segurança, segurança, então a gente faz, esse carro aqui é bem novo né, você pode ver que tá bem zeradão, não importa o ano, a gente faz a qualidade de serviço, tanto para um carro, é, 80, vamos pôr assim, já coloquei em Fusca até 60 e poucos, o ano né, então não tem essa de ano, a qualidade de serviço vai ser a mesma, quando o carro é mais zero, e tem garantia de fábrica, aí você tem que fazer o mesmo trabalho, bem feito, plug play, sem afetar nada da instalação do carro, então a qualidade vai ficar perfeita né, e, ah mas meu carro é 70, não tem mais garantia de fábrica, vai ser a mesma qualidade, acabamento de fio, aquela fita de pano pretinha, que é a mesma que vem no chicote do carro, tem que ser o mesmo padrão, que aí é o padrão de qualidade galera, porque quando eu falo que não vai perder a garantia, não é só o carro, nós vamos ter um capricho com o carro para não perder a garantia dele, nós vamos ter um capricho com qualquer carro, eu acredito que tem que ser assim né, igual mecânico, você leva lá o mecânico e fala, vamos tomar cuidado porque esse aqui é 2021, só tem um ano de uso, ou nenhum ano né, dependendo do mês de 2021, aí você vai, ah mas esse aqui é um carro 80, não, esse aqui tá tranquilo, já rodou, já tá cansado, não, não, até eu, é um desabafo meu, por quê? Eu gosto de carro antigo pra caramba, e quando você leva seu carro em um lugar, você quer que o cara cuida dele, como se fosse dele, ou até melhor, porque de repente ele nem cuida do dele né, então, às vezes não serve como exemplo, mas tem que ter um carinho pelo que ele tá fazendo, tem que ter um carinho pelo carro do nosso cliente, a gente tem que ter carinho pelo que faz, tem que gostar do que faz, mais do que carinho, vamos dizer que você não é uma pessoa carinhosa, mas você é uma pessoa que gosta do que faz, você fica satisfeito com o resultado, com o sorriso do cliente, você vai ter retorno com isso, porque depois ele vai te indicar né, ah depois veio um cliente que ele me indicou depois de dois anos, mas veio, quando você monta um negócio, quando você constrói uma praia, você não vai lá com um caminhão de areia só aí vai encher uma praia, você vai precisar de vários caminhões, é de grão em grão que você vai fazer uma praia né, até os árabes fazem isso muito lá né, tem muito mar, eles tem que soterrar para poder fazer as cidades maravilhosas que eles fazem lá para o lado de Dubai e tal, então galera, eu sei que tá fugindo um pouco do foco, mas para tentar explicar para vocês, que eu gosto muito dos meus vídeos explicando para vocês, é um vídeo com pouca qualidade, treme um pouco a câmera né, eu sei que não é tão legal para assistir, não é um vídeo interativo, mas é um vídeo explicativo né, para você ter confiança e segurança, que eu não quero que você veja o vídeo e fique satisfeito com o vídeo, eu quero que você veja no seu carro, eu quero que você veja o vídeo, incentiva você fazendo o seu carro, aí depois você vai paquerar o seu carro, então a nossa ideia de vídeo é essa aí né, esqueci de mostrar a iluminação ó, a intensidade a gente consegue mudar aqui, então é isso, o nosso, tá quase zero, médio, máximo, claro que tá de dia, não vai dar para ver mais tão bem né, mas pode ver que é a mesma intensidade todo o carro, então galera, é isso que eu procuro tentar explicar no vídeo para vocês, meus vídeos estão aí quase 10 anos, acho que faz 10 anos já, eu nem lembro agora, acho que já tem uns 10 anos no nosso canal, se não tiver, está bem próximo disso né, e a gente ama o que faz, e sempre fazendo a mesma coisa, mostrando para vocês a mesma coisa, nossa os vídeos do Thiago é tudo repetitivo da MS Saud, é só mostrar no volante, é só mostrar no mídia, é o que a gente faz galera, é equipar o carro né, a gente, esse carro não tinha essa função, a gente colocou a mais, então parece pouca coisa, mas não é, pode ter certeza, beleza, ainda mais se você tiver um carro desse, você vai saber mais do que eu estou falando, você tem outra marca, tranquilo, coloca a MS Saud, Volkswagen Fusca, MS Saud, Chevrolet Monza, MS Saud, MS Saud, Chevrolet Cadete, MS Saud, BMW 99, a gente tem bastante coisa aí, procura aí, coloque a MS Saud na pesquisa, e o que você quiser, Gol, Saveiro, Voyage, Passat, Santana, Gol, Fusca, enfim, o carro que você estiver aí, estiver assistindo, que não é todo mundo que está assistindo, que tem um G7, às vezes está assistindo porque gosta, quer ver como fica um G7, e o cara gosta de Chevrolet, legal, eu faço todos os carros, não escolho um ano, não escolho marca, eu quero que o seu carro saia bonito, você saia feliz daqui, quero montar o projeto para você, não para mim, eu quero fazer da forma que você quer, claro, 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 que nem tudo do jeito que você quer, que você quiser que eu coloque um carro que tem airbag, e não coloque a bolsa do airbag, eu não vou fazer, aí nessa parte o cliente não manda, tá galera, desculpa a brincadeira, mas é verdade, nessa parte o cliente não manda aqui, o seu carro tem airbag, vai continuar com airbag, se você quer fazer isso, me desculpa, mas aqui não, tá, mas tirando isso, tá aí, tudo perfeitinho funcionando, eu paquero demais, para mim é feijão com arroz, né, vejo isso todo dia, mas eu gosto para caramba, gosto muito, eu fico muito empolgado, muito feliz, com todo o resultado que dá, depois de um trabalho desse, e a satisfação do cliente depois da felicidade, isso me alegra demais, então é isso galera, muito obrigado a todos vocês, eu só estou aqui por causa de vocês, meu canal existe por causa de vocês, chegamos a 40 mil inscritos, muito obrigado, cada um de vocês que se inscreveu lá, deixou like, deixa comentário todos os meus vídeos, né, não dá para falar nome por nome, mas eu agradeço de coração você que está assistindo o meu vídeo aí, você já fez isso, muito obrigado, se você não fez, deixa um like aí para fortalecer o nosso trabalho, se inscreve aí no canal, aperta esse sininho do lado, que também você vai ser beneficiado, porque você vai receber vídeos nossos, que pode te ajudar, se você gosta de carro, sempre conteúdo é legal, né galera, vamos falar a verdade, eu assisto o YouTube o dia inteiro, eu sei trocar na minha bancadinha para fazer meus trabalhos no volante, nos acessórios que eu faço, e o meu solarzinho está ali do lado assistindo o vídeo, de vários canais, muito legal, e eu sempre procuro me inscrever, deixar like nos vídeos que eu assisto, porque são outros profissionais, né, está procurando fazer o melhor, está filmando o trabalho dele ali, se eu gostei eu vou deixar mesmo, se você gostou deixa o like, né, você não é obrigado não, então, eu só estou pedindo, né, que fortalece muito o nosso trabalho, deixa o comentário aí também, quando a gente pode a gente responde, chama no WhatsApp, descrição do vídeo, WhatsApp, Instagram, segue a gente lá, chama no direct, né, onde eu puder estar respondendo, eu e a nossa equipe, né, a equipe MS Saúde, para tirar todas as suas dúvidas e deixar você aí antenado, né, e sabendo tudo o que precisa para fazer o trabalho que for, que você estiver de projeto no seu carro, que eu puder fazer e estiver dentro do meu alcance, eu vou estar aqui sempre à disposição, traga seu projeto para nós, tá bom galera? Um forte abraço a todos, Deus abençoe a vida de vocês e muito obrigado por você que perdeu um tempinho aí para assistir o meu vídeo aí, muito obrigado mesmo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!